O Filmora atualizou para a versão 14 e trouxe muitas novidades bem legais que eu quero dar um resumão aqui nesse vídeo. Claro que se você não tem ainda esse editor de vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você acessar, mas se você já tem a versão antiga, é só abrir que ele vai pedir a atualização e atualizar para a versão 14. O primeiro recurso que eu vou destacar é a edição multicâmera, que vai ajudar muito, principalmente para você que tem podcast. Dois vídeos aqui de duas câmeras do mesmo evento, eu vou selecionar os dois, clicar com o botão direito e clicar em criar clipe de várias câmeras. Vou pedir para ele sincronizar através do áudio e pronto, olha, já dá o caminho aqui onde você tem que ir. E aqui na timeline você vai ver apenas um vídeo, mas estão as duas câmeras, sim, e você vai selecionar aqui do lado esquerdo, ó, câmera 1, câmera 2. Eu vou selecionar a câmera que eu estou olhando aqui para ela, vou avançar até o momento que eu olho para a segunda câmera. Então agora eu vou clicar aqui para recortar e daqui para frente eu vou selecionar a câmera 2, olha só. Até o momento que eu olho para a primeira câmera novamente, faço o corte, daqui para frente vai ser essa câmera. E assim a gente vai fazendo aqui os cortes da nossa gravação, sempre olhando aqui para as câmeras. Mas é claro, você pode usar mais câmeras, eu coloquei duas aqui no exemplo, você pode usar 4 e no final a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Recurso bem legal também é o recorte de retrato com inteligência artificial. Carreguei aqui meu vídeo, vou clicar na aba vídeo, ferramentas de IA e habilitar aqui recorte de retrato. Terminando o processamento do vídeo, olha só, ele fez todo o recorte do fundo. É claro que um fundo plano ajuda na hora do recorte, mas ele faz de uma maneira bem feita, olha só. A gente pode aplicar alguns efeitos aqui também. Olha que legal que fica. Ficou bem brega, mas funciona. Se você precisa de arquivos menores, mas mantendo a qualidade do seu projeto, agora é possível. Você clica aqui em exportar e na janela de exportação que você já conhece, agora tem esse botãozinho aqui, compactação avançada. Quando a gente habilita, você pode escolher por qualidade ou para você fazer um upload para o YouTube, por exemplo. Ele vai preservar as qualidades do vídeo suficientes de acordo com o padrão do YouTube. E aqui embaixo você também pode definir quantos por cento do arquivo ele vai ser reduzido, deixando um arquivo de exportação final muito menor com a mesma qualidade. Agora é possível criar seus próprios efeitos sonoros. Por exemplo, eu tenho aqui uma transição, olha só, entre uma cena e outra, que é sempre legal a gente colocar aquele efeito sonoro. Então eu vou clicar aqui no áudio e aqui do lado esquerdo em efeitos sonoros, nós temos aqui, ó, gerador de efeito sonoro com inteligência artificial. É só você descrever o que você quer que ele vai gerar. Por exemplo, eu sei que aquele barulhinho quando tem esse tipo de transição se chama woosh. Mas você pode escrever o que você quiser, como por exemplo, uma porta batendo, um carro passando, um avião decolando, escreve o que você quiser que ele vai criar. Aqui em configurações eu vou pedir para que ele tenha dois segundos de duração, porque eu quero que seja bem rápido e pelo menos umas três amostras. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Ó, esse primeiro aqui ficou bem legal, então eu vou arrastar ele para a timeline, colocar ele exatamente no ponto aqui de transição. E olha só, ficou um efeito bem legal. Outro recurso bem legal é a paleta de cores com inteligência artificial, que vai ajudar muito na colorização dos vídeos. Por exemplo, esse vídeo foi gravado com uma câmera, esse outro aqui com uma câmera melhor, pode perceber que até pelo posicionamento as cores estão diferentes. Então eu vou usar essa câmera aqui como referência, vir até aqui na aba cor e aqui embaixo temos paleta de cores com IA. Olha só, eu posso pegar uma referência da própria linha do tempo ou eu posso pegar uma referência de um arquivo local. Você pode carregar uma foto, carregar um outro vídeo, só para servir como referência. Vou clicar aqui no botão de gerar e é só clicar no botão salvar e aplicar. Pode ver que aqui do ladinho ele aparece como um preset que eu posso usar em outros vídeos. Olha só, eu vou posicionar aqui minha agulha do tempo, selecionar o vídeo que eu quero, clicar aqui no meu preset e olha só como já mudou o vídeo, cara. Vamos fazer um antes e depois aqui, sem o preset, com o preset. É claro que depende da câmera, não vai dar aquele resultado idêntico, mas olha só, cara, como ele já mudou, principalmente o fundo ali. Alterou bastante e melhorando e muito a imagem com relação a essa segunda câmera. Para você aproveitar aquele vídeo horizontal que você já tem e criar conteúdos na vertical, dá para fazer o recorte automático usando o IA. É só clicar com o botão direito do mouse em cima do seu vídeo, clicar em reenquadramento automático. Aqui do lado eu vou clicar em proporção de tela, você escolhe a que você quer, eu quero vertical. E a velocidade de movimento eu vou deixar no automático e pedir para analisar. Terminou o processamento, ele vai fazer esse rastreio, ó, seguindo aqui o objeto, aproveitando toda a área aqui para criar o seu conteúdo na vertical. É muito legal. Outro efeito bem legal é quando você grava um vídeo na rua, por exemplo, e tem várias pessoas passando e você não quer que o rosto delas apareçam. Ou de repente você gravou um vídeo com um amigo seu e o seu amigo também não quer aparecer. E a gente pode esconder o rosto dessa pessoa, aquele mosaico que às vezes a gente vê na televisão. E é bem simples, ó, é só vir aqui na aba efeitos, efeitos corporais, selecionar aqui mosaico facial e tem vários tipos de mosaico para você escolher. Eu vou escolher esse daqui, arrastar até o vídeo. Olha só, já identificou os dois rostos aqui e na aba aqui em cima efeitos, você pode marcar qual rosto vai ficar e qual vai ficar coberto. Olha só, eu vou tirar aqui do meu rosto e vai ficar só no do meu amigo aqui e quando eu dou o play, ele já fez o rastreio, ó. Cara, funciona muito bem. É claro que eu vou deixar os links aqui na descrição e também no comentário fixado para você baixar e testar o Filmora 14. E sim, não são apenas esses recursos que eu passei aqui no vídeo, mas tem vários outros recursos novos que você pode conferir direto aqui no site oficial, beleza? Beleza? Aproveita e coloca nos comentários qual é o recurso que você mais gostou e também uma sugestão para os próximos vídeos com outros recursos que eu ainda não abordei aqui, beleza? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, até mais! Que Deus abençoe a vida de todos vocês! Que Deus abençoe a vida de todos vocês, até mais!